Salve, salve seus viciados em Valorant, aqui que fala com vocês, é o TutoTec E eu acho que você entrou nesse vídeo por dois motivos e comenta aqui embaixo se eu acertei alguns dos dois O primeiro é, você quer jogar Valorant se o seu PC não funciona e você tá buscando meios alternativos pra você jogar E sim, cara, a gente tem jogos muito iguais aí ao Valorant no Android, você vai gostar demais, velho E o segundo é, você joga Valorant, só que você é tão viciado que você quer um Valorant Mobile pra você jogar Enquanto você não tá jogando Valorant E bom, vou te passar aqui oito jogos bem parecidos, meu amigo, então já solta esse like e vem comigo, mano Vamos começar essa lista com esse aqui que é bem desconhecido lá na Play Store, mas vale muito a pena falar Que é o Protect Shotter Legends Cara, esse jogo aqui, ele é bem levinho assim, dá pra você jogar ele em qualquer tipo de celular E ele tem bastante características, sim, do Valorant, cara O jogo tá totalmente em PTBR e é bem fácil ali de você aprender como funciona o jogo Ele usa o mesmo sistema do Valorant, que é personagens com habilidades ali, então tem várias habilidades diferentes Porém, o único jeito de você matar o inimigo mesmo é atirando nele As habilidades não vão te dar vantagem assim Como por exemplo, um super poder que você pode destruir tudo, sabe? O jogo também tem aquela pegada de classes, né? Tem uns personagens ali que curam, por exemplo Tem um personagem que é mais atacante Tem um personagem que é mais tanker Eu não lembro exatamente o nome, mas é basicamente essa pegada E você tem vários objetivos ali de jogos diferentes Empurre o carrinho, você tem ali dominação de ponto Ou até mesmo um mata-mata O jogo é um 4 vs 4 E esse jogo realmente se pareceria muito com o Valorant se ele fosse apenas em primeira pessoa, sabe? Um jogo que saiu recentemente e que é bem a pegada também de Valorant É o Star Wars Hunters E cara, acredita em mim, esse jogo aqui eu joguei ele e gostei E eu nunca nem assisti Star Wars Então você não precisa exatamente assistir, sabe? Pra saber É claro, que se você souber, é bem melhor, né? Se você souber qual personagem é qual O que o personagem faz É bem melhor Como você pode ver, tem vários personagens clássicos ali do Star Wars E esses personagens usam habilidades e armas totalmente diferentes, cara Por exemplo, tem a menina do Sabre Que ela é muito boa Esse daqui é um 4 vs 4 um pouco mais ativo, sabe? Não tem personagens ali que curam, por exemplo E é só 4 vs 4 ali que tem que matar mais, sabe? Como você tá vendo, a gameplay do bagulho tá daorinha demais E vale lembrar que ele é um jogo novo, cara Não faz nem dois meses aí que ele saiu É claro que tem toda a temática ali de Star Wars Mas o jogo é extremamente bem feito E seria também bem parecido se fosse aí em primeira pessoa, sabe? Esse daqui é aquele jogo que chegou devagarzinho ali no Android E foi ocupando um pouquinho de espaço E atualmente ele tá bem hypado Vamos falar agora de Matrix Fire Bom, esse aqui é em primeira pessoa, como você tá vendo E os gráficos lembra muito o Valorant Mas lembra muito mesmo E assim como o Valorant também O jogo tem uma gameplay bem parecida com o Control Strike Que é aquele FPS um pouco mais tático, sabe? Se eu não me engano, esse daqui também só tem o Plant a Bomba lá Que é o famoso do Control Striker Ou seja, ele lembra muito graficamente o Valorant Porém a sua gameplay é bem mais parecida com o Control Strike Isso porque os personagens não tem os poderzinhos, cara E vale lembrar também uma coisa Que esse jogo aí, ele tem NFT Só que eu não faço a menor ideia de como funciona, cara Eu sei que ele é um jogo muito bom pra você jogar aí Tanto em competitivo ali, o ranqueado Que já tem bastante gente jogando Como também o casual, sabe? Esse jogo aqui eu jogo demais, cara Vamos falar do maravilhoso T3 Arena Que é muito bom também Pra ser sincero, altamente sincero com você Eu diria que esse jogo aqui mais parece um Overwatch Só que o Overwatch e o Valorant também Os dois são bem parecidos um com o outro Então vamos falar sobre esse aqui também A sua grande característica são os personagens Que tem habilidades e coisas totalmente diferentes, cara Você vai jogar desde que o gordinho lá Que usa uma foguete, uma bazuca que voa Ou até mesmo a roqueira que usa uma pistola O jogo tem sim habilidades que podem mudar Completamente o rumo do jogo, cara E habilidades que podem fazer aí Você matar literalmente toda a equipe O jogo também é dividido ali por classes, né? Tem os tankers, tem os assassinos e os healers E dá pra você jogar tanto 3 vs 3 Como a nova versão aí, 5 vs 5 E atualmente chegou a versão Battle Royale, cara Esse daqui eu tenho certeza que você não conhecia Vamos falar agora de Infinity Ops Online Bom, esse aqui é até difícil de você achar lá na Play Store, cara Porque tem um monte de jogo com esse nome parecido Mas é esse aí que tá aparecendo na tela Esse aqui lembra bastante também o Valorant Principalmente o mapa ali em cima E alguns personagens, os personagens lembram bastante também O jogo tem ali personagens diferentes Que usam armas diferentes e até mesmo poderes Que podem mudar o rumo do jogo, cara Uma coisa que eu gosto bastante dentro desse jogo aqui É o modo ali onde você pode morrer e voltar, morrer e voltar E aí quando você atinge 100 mortes Eu acho que você ganha o jogo Ou seja, não é aquele FPS um pouco mais tático, sabe? É aquele FPS um pouco mais normal Onde você pode fazer um monte de coisa Como você tá vendo, graficamente o joguinho é bem legal também E ele é bem hypado no Android, velho Pode não ser tão famoso assim Muita gente fala dele Mas ele tá sempre em primeiro local lá no Android Um dos únicos jeitos de você conseguir jogar Hyper Front Hoje é por meios alternativos E se você quer um jogo bem parecido com o Valorant Esse aqui é o melhor, cara Já que ele levou até um processo da própria Valorant Por ser basicamente uma cópia do Valorant Isso é bem impressionante Pra você ter uma ideia Até mesmo os personagens são bem parecidos Skins são bem parecidos E as habilidades, que é o principal ali do Valorant É bem parecido, cara Pra você ter uma ideia Até os personagens que soltam as mesmas habilidades Esse jogo que copiou é incrível, mano Como você pode ver, ele é um 5 vs 5 Extremamente tático também Que tem bastante personagem Com bastante habilidades totalmente diferentes Como ele teve que ser removido da Play Store Você consegue baixar ele aí Por meios alternativos E jogar em servants também alternativos Mas é uma coisa bem complicada Mas é aquele bagulho Se você quer mesmo jogar um jogo igual O Valorant vai nesse aqui, cara Porque ele é muito bom, mano Não sei quando exatamente você tá vendo esse vídeo Mas esse vídeo vai ficar aí pegando views por muito tempo E um dos jogos que vão sair esse ano Atualmente ele não saiu ainda É o Ace Force 2 E realmente dizem que esse jogo é tão bom quanto o Valorant E parece que vai sair também pra Android e pra PC Como você tá vendo Cara, graficamente o joguinho tá lindo demais Por mais que ele seja ali em primeira pessoa Você nota que tudo foi exatamente bem feito E ele saiu um beta aí Esse mês aqui, o mês 8 E vai ser lançado lá pro mês 10 Mais ou menos, ou seja, daqui dois meses, cara É rapidinho A gameplay dele também lembra bastante ali O Valorant, como você tá vendo ali Personagens com habilidades E basicamente você tem que matar todo mundo Plantar bomba Só que a diferença é que esse jogo aqui é bem mais original E não foi como o Hyperfront Que assim, é literalmente uma cópia de Valorant, sabe? E é por isso que esse jogo aqui promete muito Principalmente no Android Que tá aí meio que precisando de um jogo igual o Valorant Digamos assim E eu acho que esse daqui é o jogo que você tá procurando, cara Porém, ele só vai sair aí no mês 10 de 2024 Vale lembrar Vamos falar agora de Frag Pro Shot E esse jogo aqui também tá bem perdido lá na Play Store Mas você consegue aí jogar ele de boa Ele é bem levinho, cara E ele é bem parecido também aí com o Valorant Bom, esse aqui também é em terceira pessoa, cara Infelizmente ali não é em primeira pessoa como o Valorant Mas ele lembra bastante Principalmente pelos seus personagens e habilidades que você usa Eu não sei se existe outro modo de jogo Mas assim, o modo de jogo mais famoso De todos ali que eles jogam É o 4x4 em equipe E esse jogo tem uma parada diferente ali Com os personagens e as cartas Meio que você escolhe três personagens de começo ali E aí quando um personagem seu morre Você pode escolher outro Pra retornar ali no campo de batalha É um sistema de jogo bem interessante E é um jogo bem legal, cara Se eu não me engano o jogo já tá ativo aí uns 6, 7 anos E basicamente só cresce É um joguinho muito bom, mano Muita gente considera esse jogo também bem parecido com o Valorant Mas sinceramente eu não considero muito Mas eu vou falar aqui pra vocês Que é o Shadowgun Legends Bom, esse aqui é em primeira pessoa Como você tá vendo E ele é um jogo antigo Mas assim, eu tô falando de 6, 7 anos pra trás, cara E o jogo consegue ter vários tipos de gameplays diferentes Incluindo um modo lá campanha, né Onde você vai matando uns monstros Mas ele também tem o modo PvP Que é o que a gente gosta, né, mano A parte do PvP é um 4 vs 4 ali Onde você precisa matar todo mundo basicamente Você tem uns objetivos Só que o foco mesmo é você matar geral, sabe Como você tá vendo A gameplay do PvP é bem interessante E lembra um pouco de Halo ou Crysis Algum jogo desse estilo Mas pra ser sincero pra vocês aqui Pra ser altamente sincero Esse jogo pareceria um pouco mais Se ele tivesse também os poderzinhos ali do Valorant Mas eu preciso falar pra vocês Que mesmo assim é um bom jogo, mano Eu não sei se você conhece Farlight 84 Mas é um Battle Royale bem interessante também Com uma gameplay bem parecida com o Valorant Mas bom, o formato Battle Royale não é parecido com o Valorant Mas o jogo tem um modo 5 vs 5 Que é bem jogado dentro ali do jogo No caso do Farlight Que muita gente considera parecido aí com o Valorant Isso porque o próprio jogo do Farlight 84 Tem personagens ali também que tem algumas habilidades E é uma gameplay um pouco parecida, sabe? Então como você pode ver, o jogo tem vários personagens diferentes ali Com várias habilidades diferentes também Só que ele também não é em primeira pessoa, cara É basicamente em terceira E esse formato de 5 vs 5 É bem jogado e tem muita gente que gosta dele Então é isso, meus amigos São poucos jogos, infelizmente Eu queria trazer mais aqui pra vocês Mas a maioria não é parecido com o Valorant E se é, é muito ruim, sabe? Mas é aquele bagulho E se eu te ajudei a achar um jogo novo aí Deixa aquele like pra fortalecer Que eu vou indo nessa, hein? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí